E aí galera do youtube, tá no pixel search, o if e o else if, espero que o pessoal goste, escolhe uma variável, pixel search, tá usando como exemplo um programinha bem legal aqui, coloca as coordenadas, a gente vai usar o autoit window info, e vamos usar o visual pinball, como exemplo aqui, vamos tá aplicando nele, se quiser saber mais sobre o visual pinball, tem um tutorialzinho que ensina como instalar, como baixar e tudo, nesse canal. Aqui a gente vem nesse alvinho aqui, e vamos pegar a coordenada ali, bem pertinho do flipper, que é onde a bolinha vai passar, na verdade a gente vai automatizar o pinball aqui, ele vai jogar sozinho. Só copia as coordenadas né, a gente vai pegar na ponta agora, no flipper direito, novamente adicionar as coordenadas. E aí, vou dar um playzinho nele, que eu quero tirar uma foto, do personagem principal aí, a bolinha. Agora a gente vai colocar o código das cores, 0x41 e 4x4. Vou copiar que a gente vai usar ele depois. Até aí não tem segredo, tinha a mesma coisa do tutorial anterior. Agora a gente vai usar três variáveis. Coordenada do flipper esquerdo. Precisa ser exato não, só uma área ali, onde a bolinha vai passar né. Agora a gente cola o código da cor né. Vou copiar isso aqui. E aí, vai ir mais rápido. Quando a bolinha que ela sair, o tacador vai puxar automaticamente. Automatizar até a saída. Comando pra confirmar né, que é a variável 1 que foi encontrado né, o pixel. Se ele for encontrado, ele vai enviar a letra A. A letra A é que vai controlar o flipper direito. E aqui vai entrar o else if. Ou seja, no primeiro a gente usava o if, que é a primeira opção né. E fazia a função. Agora, se não for encontrado a primeira variável, e sim encontrado a segunda. Aí vai fazer a segunda função. Se a variável 2 coincidir, então o AutoIT vai enviar a tecla L. Correspondente ao flipper esquerdo. Aí aqui eu vou colocar uma outra condição. Uma outra opção né. Se coincidir as coordenadas né, da variável 3. True, que é verdade né, coincidir aí. Então, você vai enviar outra tecla. No caso aqui é a tecla Enter. O lançador lá. O tacador pelo CENG. Ele mexe muito rápido. Não chega nem a abrir. Então a gente vai colocar essa opçãozinha aqui. Que ela vai simular a tecla sendo segurada por alguns milissegundos né. Duzentos milissegundos. Lembrando que mil é um segundo né. Vou copiar e colar o mesmo por debaixo. E para o último, como que é a alavanca. Precisa com um pouquinho mais. Colocar 600 milissegundos. É assim. A variável 3 ali. Tem uma vírgula. Não pode esquecer nada. A gente salva. Aqui eu vou colocar um T. Para a bolinha se ajustar né. Se não ela. Assim que ela sair. O tacador já é lançado. Invertir o esquerdo é o L. Direito é o A. No L. Aqui a gente salva né. Vou colocar o AutoPimble.au3. Pronto. Já está jogando sozinho. Pronto. Pronto. O que você pode fazer agora? Você pode fazer alguma coisa. Mais uma vez que o cara vai. A gente vai voltar a fazer isso que você consegue. Eu vou sair daqui. E aqui você vai. E aí E aí E aí O que você percebe chegou na área, ele é ativado, ó, eu to mexendo o mouse aqui pra mostrar que é muito bom O que você percebe 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 que é muito bom